Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês do meu último jogo feito, Should I Trust? Sim, eu demorei, assim, os oito meses pra trazer esse vídeo, mas é porque eu tinha dado uma pausa de gravar e agora que eu voltei, vamos falar tudo sobre esse jogo que atualmente é o meu jogo feito favorito. Ele é um dos únicos jogos que a gente conseguiu terminar e ele ficou redondinho, bonitinho e ele tem todos os elementos perfeitos, assim, então eu tenho muito orgulho dele. Acho que agora, depois desse jogo parece que eu realmente estou caminhando pra uma desenvolvedora de jogos que faça jogos bons. Esse jogo foi feito na experiência criativa, na matéria de experiência criativa... opa, peraí. Caso você esteja muito perdido vendo esse vídeo, eu faço jogos digitais, estou terminando já a faculdade e eu sou uma desenvolvedora de jogos e esse foi um dos jogos que eu fiz em uma das matérias do meu curso. A matéria que originou esse jogo foi experiência criativa desenvolvendo jogos sérios. Sim, se você assistiu o meu último vídeo sobre a faculdade, é uma das minhas matérias... é não, foi, né? Tá acabando. Foi uma das minhas matérias favoritas do curso inteiro, eu gostei muito, pra mim ressignificou a criação de jogos. Eu simplesmente fiquei apaixonada por jogos sérios, né? Serious Games. A dinâmica dessa matéria incluiu um cliente, que a gente já vai falar sobre ele. Mas basicamente que são jogos sérios, são jogos que não têm como objetivo apenas, né? É o entretenimento. Eles têm como objetivo discutir alguma coisa muito séria, treinar alguém. Jogos educativos são jogos sérios. Então, é um jogo que não é somente entretenimento, ele tem alguma coisa ali por trás, ou enfim, uma coisa mais explícita. E são jogos que trazem temas sensíveis, temas sérios, podem ser temas pesados. A gente decidiu fazer um jogo que fosse de texto e fosse como se fosse um celular. Era essa a nossa ideia. E pra isso a gente foi atrás de um cliente. E o nosso cliente foi o Wanderson Castilho, escritor deste livro aqui. Você sabe que o seu filho está usando na internet. E é exatamente sobre esse nosso jogo. Mas, o Wanderson, ele é um investigador de crimes cibernéticos. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, se vocês quiserem ver. E ele mora lá nos Estados Unidos. Então, ele pediu que o nosso jogo fosse feito todinho em inglês. Então, assim, felizmente é um jogo que funciona no celular. Que, no caso, iPhone não, porque iPhone não tem como baixar de fontes desconhecidas. Eu vou mostrar aqui como é que você pode baixar se você tem Android. Então, é um jogo que funciona no celular, que eu sei que a maioria de vocês usa o celular. Só que é um jogo inteirinho em inglês, tá? Porque foi pedido do nosso cliente. É um jogo que fala sobre os perigos da internet pra crianças e adolescentes. O público-alvo é criança e adolescente entre, assim, 12 e 16 anos, até, né? Mais. E o jogo é uma simulação. Eu li esse livro e fiz diversas pesquisas pra poder chegar nesse jogo. Por isso aí que ele é um jogo sério também. Porque não é um jogo que eu apenas decidi fazer e pronto. Foi um jogo que eu pesquisei, vi vídeos, li artigos. Li muita coisa pra me aprofundar no assunto, pra poder criar esse jogo. O jogo, sim, está completo. Só que a ideia era adicionar muito mais histórias a ele. Porque só tem uma linha, mas uma linha não. Tem duas linhas, mas só tem uma história. Tem dois finais dessa história. Mas essa história foca em um dos problemas e um dos perigos que a gente enfrenta na internet. E não todos, né? Não pega a maioria. Pega somente um que acredito eu ser o mais perigoso. Nós temos o trailer também. Que, assim... Gente, eu me empolguei por fazer esse trailer, tá? E desculpa de novo pra quem não entende inglês, não fala inglês. Vou trabalhar aqui no YouTube pra ver se eu consigo traduzir as partes que aparecem em inglês. Mas vou rodar o trailer pra vocês porque ele foi colocado lá no meu outro canal de coisas da faculdade. Tá no meu listado. Mas eu vou rodar o trailer aqui pra vocês porque esse trailer merece. Ele é muito bom. Bored with all your apps? Play Sitchat. Be popular. Make new friends. It's totally safe. Chat only with people your age. Should I trust? Not only they are your age, but they are machines as well. Completely safe. Yeah, yeah. It's super safe. Completely safe. E aí, depois de ver esse trailer, você ficou com vontade de jogar o jogo? Seja sincera aqui nos comentários. Eu quero saber. Mas, bora lá. Avisando também que você pode jogar no navegador PC. Você pode baixar no PC. Você pode baixar no celular. Eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição, tá bom? Mas você pode entrar pelo meu itch.io. Que é essa lojinha de jogos indie. E aqui está a página do jogo, tá? Aqui o trailer. Você vem aqui e clica no download do Android. Ignora os outros milhões de downloads. Porque eu acabei tendo que arrumar um negócio que é rapidão. E você clica em fazer um download mesmo assim. E um fato interessante é que o nosso jogo foi pra um festival. Ele entrou numa competição no festival, uma categoria de jogos sérios. Ele foi pra SB Games. A gente não foi finalista, infelizmente. Mas ele entrou na competição. A gente foi indicado, né? Pra essa competição. Aí você vem e clica no Chorantios na PK e instalar. Aí você clica em abrir. E o joguinho tá aqui. Aumenta o som. Aumenta o som. Entendeu? Ai, gente. Eu adoro esse tutorial. Eu fiz também. Então eu vou fazer o tutorial aqui com vocês. E eu não vou falar mais nada. Porque esse é o tipo de jogo. Se eu ficar jogando aqui. Eu vou dar spoiler o jogo inteiro pra vocês. Eu vou estragar o final pra vocês. Entendeu? Então, vamos lá. Mal entrando o jogo. Como vocês podem ver, o formato é um celularzinho. Ele fica meio esticadinho, dependendo da sua tela. Mas é a coisa mais linda do mundo. Eu amei fazer um jogo assim. Eu joguei muitos jogos. Gente, eu fiz tanta pesquisa pra vocês nesse jogo. Sério, acho que assim, foi mais ou menos de pesquisa. De jogar jogos parecidos. De ler sobre o assunto. De ver muitos vídeos e artigos. Ai, foi uma loucura. Mas enfim, você chega e tá travado, tá? Porque é o tutorial. Você tem que clicar na sua notificaçãozinha. Então você clica na notificação. E clica de novo na notificação. E você vai ler o que ela falou. Uau, eu amei seus vídeos. Como você encontra criatividade pra fazer eles? Isso é o que a Sweet Girl Singer fala. Ai, a gente tem as duas respostinhas aqui. É fácil. Só comprar luzes legais e uma ring light. Ou você pode falar, eu posso te ensinar. Então vamos clicar aqui no It's Easy. O celular treme junto. Ai, isso foi a coisa que eu mais queria fazer nesse jogo, gente. O celular treme junto. Se você olhar o horário, o horário também é igual do seu celular, tá bom? Então o que a Sweet Girl Singer responde pra gente? Siga de volta. Assim você pode me ensinar. Aí você vai lá, segue ela e manda a mensagem pra ela. Aí você tem que escolher qual a mensagem que você vai mandar pra ela. Aqui você entrar no tutorial. Então você pode mandar. Hey, como eu posso te ajudar? Ou, hey, onde você precisa da minha ajuda? Então vamos perguntar. Hey, onde você precisa da minha ajuda? Aí ela responde. Hey, obrigada por me seguir. Talvez agora eu possa fazer a minha carreira voar. Aí você fica assim. Como assim? Ou, vamos ver os vídeos dela. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver os vídeos dela. Aí a gente tem o perfil dela aqui. Olha, essa desenvolvedora é isso. Você vai testar um jogo falando. Gente, o jogo tá lindo, perfeito. E você encontra um bug. Você entra aqui. Aí tem o vídeo do gatinho. Aí você arrasta pra baixo nem tiktok. Aí você já viu os vídeos dela. Apenas, entendeu? Aí você vê aqui. Você pode falar algumas coisinhas pra ela. Por exemplo, sua voz é muito bonita. Você tem uma voz linda. Ou dá uma dica pra ela sobre como gravar os knock-knocks. Porque não é tiktok. É knock-knock. E aqui você já saiu do seu tutorial. E você pode ver vídeos na sua For Me page. Muitos videozinhos. As notificações. As mensagens. O seu perfil. E você pode vasculhar o celular. Você tem algumas mensagens da sua mãe e do seu pai. Você tem aqui músicas pra você ouvir. Que você pode ouvir jogando o jogo. Ah, esqueci de falar o que a gente fez no jogo, né? No caso. Eu fui responsável por todo o game design e roteiro. Então, a gente... Todo mundo participou da construção do game design. Mas eu fiz a maior parte do game design. O Matheus fez toda a programação. E a Nadine fez toda a arte. Mas a gente também tem questões de som. Foi feito pela Lupe, que é lá da PUC. E a gente tem também a Gabriela, que cantou pra gente. E o resto você vai ter que descobrir sozinho. Ou sozinha. Ou sozinha. Porque se eu fizer qualquer coisa a mais aqui. Vocês vão tomar spoilers. E vocês vão estar seguindo o que eu vou estar seguindo. E eu quero que vocês sigam o caminho de vocês. Me fala qual foi o final que você chegou. E eu espero que você tenha gostado desse jogo. Gostado desse vídeo. A gente super quer feedback. Então, pode deixar os comentários na página do Tchaiô. Ou aqui no vídeo mesmo. Lembrando, sim, a gente fez esse jogo um tempo atrás. A gente até pode revisitar e corrigir alguns bugs. E o nosso sonho mesmo era fazer várias outras linhas. Né? Mas não deu. Pra fazer. Porque a gente tinha pouco tempo pra fazer tudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho